Cabeça vazia, cheia de informação, de noite, de dia, é oficina do diabo em mão Cabeça vazia, cheia de informação, de noite, de dia, é oficina do diabo em mão Cabeça vazia, cheia de informação, de noite, de dia, é oficina do diabo em mão Cabeça vazia, cheia de informação, de noite, de dia, é oficina do diabo em mão Cabeça vazia, cheia de informação, de noite, de dia, é oficina do diabo em mão Aaaaaaah!